Estamos diante do melhor kit de streaming que você pode imaginar, o melhor custo-benefício. Tudo o que você precisa para iniciar na área de streaming está aqui diante das nossas câmeras. Olha só isso aqui. Ele é composto pelo Atem Mini, que por si só já é um sonho de consumo, um suíter para quatro câmeras que já streama um microfone com fio de até quatro metros e meio para você ligar no Atem. Uma câmera Canon Vixia, a HFR80, uma câmera 60P, que casa perfeitamente com o Atem Mini. Iluminação, temos aqui o Tolifo GK40, já com baterias e carregador. Não esquecemos dos tripés, o tripé para Vixia e o tripé para iluminação. E ainda um cabo HDMI de 10 metros. Tudo o que você precisa está aqui para iniciar e fazer um streaming de extrema qualidade. E lembrando ainda que, além do kit, você vai ser treinado, especialmente aqui no Atem Mini, para fazer as suas lives e as suas gravações. Vamos montar isso aqui e deixar funcionando? Vem comigo! Esse é o nosso kit montado. A Vixia, o iluminador, o Atem Mini, que pode ser conectado ao seu computador. Uma das entradas, são quatro HDMI's, uma das entradas pode ser o próprio computador, para pegar a imagem do desktop e ainda sobram mais dois inputs. Você tem uma saída HDMI aqui e, através da saída USB-C, você pode fazer até dois streamings. Fazendo o nosso treinamento gratuito, você aprende a fazer dois streamings com o Atem Mini. Mas nós vamos mostrar um pouquinho disso para vocês funcionando. Vamos ver um pouquinho a imagem da Vixia e o Atem Mini em ação. Então eu vou cortar aqui para a minha câmera 1. Uma coisa muito, mas muito bacana é o chroma key. E a gente vai mexer nos ajustes desse chroma key para fazer o quê? Uma coisa que todo mundo quer, que é um picture-in-picture com chroma key. Ele faz GC também. Vamos mandar o GC para o ar. Vamos falar de streaming através dessa conexão aqui, USB-C. O computador identifica como se fosse uma webcam. Então eu posso mandar direto para YouTube, direto para Facebook, direto para Twitch, via USB. Ele vai reconhecer como se fosse uma webcam. Então vamos lá. Eu estou no YouTube aqui, então eu vou selecionar aqui, ó, webcam. Aqui, está aqui ao fundo. Então, quando eu der um próximo aqui, ó, vou entrar para o ao vivo. Não quero, tá? Eu vou abortar isso aqui, mas seria só fazer isso para entrar ao vivo. Esse kit tem até em mini, né? É. Será que eu vou ganhar um? Não, né? Tá bom. Tá bom.